Abaixe esse dedo e sai da minha frente. Eu demorei para entender que eu não preciso responder todas as suas perguntas. Que eu não preciso falar com você. Que eu não devo satisfação nenhuma para você. A vida, ela não é uma prova que você pode corrigir. E as minhas escolhas, elas não são erros que você pode apagar. Você veio até na minha casa para me falar que eu não devo abrir a porta para o meu irmão? Porque ele é um drogado? Que ele não tem jeito? Como você acha que eu vou fazer isso? Como você acha que eu vou virar as costas para ele? Você está falando que se eu não ficar passando a mão na cabeça dele, ele não vai aprender. Aprender o quê? O que você ensinou para ele? Abandono? Falta de carinho, atenção? A única coisa que você sabe fazer É abandonar todas as pessoas que não fazem parte do teu mundo perfeito. Mas eu não sou como você gostaria que eu fosse. E ele precisa de mim. Ele precisa de carinho, de atenção, de alguém que tenha um fundo de esperança. E se isso significa que eu vou ter que carregar tudo nas costas sozinha, eu vou carregar. Agora sai da minha frente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.